Jogo para o Santa Cruz. O time não se atingiu e estava hoje na casa. E logo aos 7 minutos saiu na frente. Roberto Santos de cabeça fez gol a zero. Para a festa que correu no contra-ataque, o Zanir Ricardo se atavorou. E fez contra. Mas o árbitro deu o gol para o Roberto Santos. Mas os vice-artilheiros da segunda bola com 3 gols. Santa, 3 a 1. Com presente ainda. Eu vi assim, eu vi um tomado do lance, ela não vê detalhadamente. Então não era pra filmar, mas que a bola bateu não, até bateu. Bateu? Bateu.